João, acorda! Já chegou o final de semana! Lembra da promessa da mamãe? Ela falou que a gente iria viajar! Mamãe, mamãe, acorda! Você sabe que dia é hoje? Hoje é dia de dormir até mais tarde. Não, mamãe! Você prometeu que a gente iria passear! Você falou que a gente iria lá no Parque dos Nossauros! Ah, mas eu tô com tanta preguiça! Ah, mamãe, vem! Ai, tá bom! Vocês venceram! Galerinha, agora a gente vai fazer o nosso primeiro passeio de helicóptero e eu tô com medo! Fala, Maria, tá com medo? A rodinha tá, mas eu não! Não! E é isso aí, galerinha! Tá aqui por minha conta! Eu, junto com o comandante, vamos pilotar aqui! Gente, isso é muito legal! Parece que a gente tá de cabeça pra baixo, olha! Que foi, Maria? Aconteceu alguma coisa? Tem um dinossauro gigante ali olhando pra mim! Ah, não, filha! Fica tranquila! É só um Tiranossauro Rex, mas ele é de robô! Fica tranquila! Ué, mesmo! Tinha esquecido disso! Ainda bem! Como é que é o nome desse dinossauro, filho? Pro, tô, será, tropo! Tropo, será, tropo! Não trava a língua! Maria Clara, como treinar o seu dinossauro? Nossa, João! Deixa eu tentar! Que legal! Ai, filha! A mamãe tá com uma dor de barriga, eu preciso ir ao banheiro! João, você toma conta aqui da Maria, que eu vou ali no banheiro rapidinho e já volto, tá? Tá bom! Maria Clara e JP, preste atenção no que a mamãe vai falar. Eu tava lá no banheiro, passei pela recepção e eu escutei a moça falando que a jaula dos dinossauros de verdade foi aberta. E agora, gente, realmente tem dinossauro vivo aqui entre a gente! Mãe, então esse dinossauro aqui que tá atrás de mim, ele pode me comer agora? Não, Maria Clara, ele é bívoro, mas sim, ele pode ser de verdade. Dinossauro vindo na nossa direção, vamos correr! Correr! Corre, 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 corre! Mãe, o filhote de dinossauro! Maria, não fala alto, senão você pode acordar. Provavelmente a mãe dele tá por aqui. É verdade. Você consegue ver alguma coisa? Ali! Ai, Maria! Mãe, eu tô escutando um barulho, deve ser a mãe dele. Filha, olha lá, mãe dele ali. Vamos lá, filha, vamos lá. Ainda vi que aquele dinossauro é mãozinha, né? Gente, aquele moço tá ali, acho que ele não sabe que o dinossauro tá vivo, a gente precisa avisar ele, filha. E é, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos correr pra avisar ele. Vamos, vamos correr, filha, vamos correr, vamos correr. Vem, João, vem, João. Filha, peraí, filha, fica perto da mamãe, filha. João, você tá vendo a sua irmã? Maria, cadê você, filha? Não some. Não, não está aqui. Ai, eu me lavo, eu tô correndo pra gente. Maria! Maria, Maria! Olha aqui, ela deu um filhote, Maria! Mãe, eu te perdi. Oh, minha filha, graças a Deus que você tá bem. Foi tudo tranquilo? Eu fico machucado, dinossauro, meu amor, eu não vou. Sério? Nossa, que perigo. Você sabe onde tá a saída? Não. João, você viu a saída? Vou deixar eu dar um beijinho. Pronto, o Sarô deu um beijinho. Mãe, a gente tá preso no parque. O parque fechou. A gente vai encontrar outra saída. Vamos embora. Vamos, vamos. Vem, João. Vem, João. Maria, João, vocês viram aquele dinossauro enorme ali? Mãe, mãe, o dinossauro tá atrás de você. Corre, mãe! Mãe, ali tem o dinossauro carnívoro. Vamos andar na pontinha do tênis. Corre, mãe, cá. Corre, Maria, corre, Maria. Marinha, já. É melhor ou não? Mãe, é melhor a gente vir pra outra saída. Mãe, mãe, eu lembro de uma coisa. Lembra daquele caminhão que a gente viu na entrada, sabe? Sim, filha. A gente pode pegar ele, ele não tá caputado. A gente vai lá pra entrada, pega o caminhão e some daqui. Será que o helicóptero ainda tá lá pra gente voltar pra casa? Mãe, se não tiver, a gente volta de caminhão mesmo. O importante é a gente estar vivo. Crianças, pra gente conseguir pegar o caminhão, a gente vai ter que pular a grade. Mas eu não sei se ela tá ligada e é muito perigoso. Se tiver ligada, a gente morre. E agora? Já sei, vamos fazer o teste. Pra ver se tá ligado. É, eu acho que não, né? Não, eu acho que não tá ligado. Então vamos. Cuidado, João. É brincadeirinha. Dá pra subir, gente? Ai, João, seu palhaço. Mãe, eu acho que era aquele ali que tá de frente no saldo. Olha, espécies carnívoras. E ali não tem nenhuma espécie carnívora. Então vambora, vambora. Vamos voltar pra casa. Galerinha, nós estamos salvos. Agora a mamãe vai levar a gente pra casa. Uhul, estamos livres. Graças a Deus a gente encontrou o carro. Vamos voltar pra casa. Vai, né? Ali é o portão de saída. Mas então, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Beijos do coração. Tchau, tchau. Até os próximos vídeos. Êêêêê